E o Gil Oliver mandou cinco aqui no Superchat, que eu mando o meu beijo. Desculpa pela demora, Gil. E ele fala, tio Chico, o que explica uma Saara 300 em Brasília custar R$ 29,990. E em Manaus, onde estou, custar R$ 36.900. Incentivo da Zona Franca de Manaus aqui para o consumidor é nada. O nome disso, Gil Oliver, é Descaração. Não tem outra desculpa, é Descaração pura. E só comprova que a Zona Franca de Manaus é uma farsa. E eu digo isso tranquilamente. Eu não estou falando isso contra os manauaras, que eu respeito muito. Eu respeito demais o povo do Norte e principalmente os manauaras, que têm seus empregos na Zona Franca de Manaus. Eu não sou a favor de acabar com a Zona Franca de Manaus, mas eu sou a favor de criar outras zonas francas. Mas isso que você me fala e só comprova, basta vocês irem lá, gente. Ou procurar saber, realmente é isso que ele está falando. Vou repetir, em Brasília, R$ 29,990, uma Saara 300. E o mesmo modelo custa R$ 36.900 em Manaus. O nome disso é Descaração. Descaração pura, não tem conversa. E não existe o incentivo para quem compra veículo lá. Não é nem incentivo. Para você ver, a moto é fabricada lá. E os caras botam preço absurdo. É Descaração pura. É uma farsa. Zona Franca de Manaus é uma farsa. E é um dispositivo criado pelo governo para manter o status quo, eu já falei isso, e para manter o protecionismo do mercado de motos aqui, beneficiando Honda e Yamaha. E as outras montadoras que estão lá, que sequer brigam para baixar imposto. Elas querem que o imposto continue alto, porque elas repassam o imposto. Elas não absorvem o imposto. Elas repassam. Elas absorvem outros impostos administrativos, mas o imposto da moto passa sem dó para você aí que está assistindo. Então, elas brigam para baixar imposto. Elas vão lá e se dão as mãos aí. Vamos lá. Bora ver o CEO das montadoras. Vê lá. CEO, diretor, baralho. Cadê? Você já viu algum tipo de comitivo indo para Brasília? para bater lá no parlamento para dizer assim, ó, vamos baixar imposto aí de moto. Vamos baixar imposto aí de equipamento de proteção individual para moto, para a gente incentivar o consumo de moto no Brasil. Vocês já viram algum tipo de CEO, de diretor, ou grupo de montadoras de moto do Brasil indo lá para o parlamento, para o Congresso Nacional, para falar com senadores e deputados? Ou sequer com o Executivo? Nunca se viu isso. Nunca. Sabe por quê? Porque eles não ligam. Eles não querem que baixe o imposto. Eles sabem que a partir do momento que baixar o imposto, os chineses vêm para cá com a trozoba, dailem, um garrafão de 20 litros no fufu de cada um deles. E eles estão cagados de medo. Chinês, indiano, todos eles têm dinheiro para gastar para fazer assim, ó. E eles estão cagados de medo. Inclusive a Honda. Está cagada de medo de levar o dailem no fufu, ó. Os japoneses lá estão com o fufu na mão. Então o que eles fazem? Não, espera aí. O governo aumenta aí, está tudo certo. Vai aumentar o imposto, está tudo certo. A gente passa para os trouxas. É isso. Zona Franca de Manaus, ela só serve para manter o imposto alto, o protecionismo, para que novas empresas não venham para cá. Serve para nos proteger? Assim, ó. Pouquinho. Existem mecanismos que evitam que empresas aventureiras venham para cá. Mas assim, ó. É isso aqui e o resto é em nós. Entendeu? Então repensem aí. Eu, se eu fosse o povo de Manaus, eu não comprava nenhuma moto da Honda. Nenhuma. Isso, para mim, é desaforo. Ah, Gil. Um beijo, viu? Ah, se vocês tivessem consciência das coisas, viu? Infelizmente, não tem. Ah, você tem, tio Chico? Eu tenho. Eu não compro moto da Honda. Eu não compro. Eu não me submeto a isso. Ah, mas não tem jeito. É verdade. Para algumas pessoas, não tem jeito mesmo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto